Fala galera, beleza? Mais um dia aqui na Feira dos Carros Trazendo promoções aí pra vocês, olha o Paliozinho aí Paliozinho 2014 33,500 Completo, viu galera? Paliozinho atrativo Olha aí que topzinho 2014 Tá bonitinho, hein? Vamos seguindo aqui Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, clica no joinha Deixa o seu comentário aí de qual cidade você tá me assistindo Uma navezinha aí, ó EcoSport E aí Major, bom e bonito? EcoSport 2014 1.6 Câmbio manual, único dono 53,900 Faz o picos pro homem Aceita troca Major? Só cash? Ah, o homem é desenrolado Deixa eu mostrar ele aqui por dentro pra galera Olha aí galera, que lindo que é Eu acho muito bonito a interna desse carro E outro, esse carro é muito confortável Quem anda curte demais Então gostou galerinha? Vou tá mostrando o número de novo Ele aceita troca E aceita pix também, viu? Faz o pix pro homem aí 2014 Câmbio manual, único dono 53,900 EcoSport Obrigado meu querido Obrigado meu querido pela atenção Tamo junto Olha que palhozinho bonito E aí Major, é seu essa joia? E aí Major, é seu essa joia? Bonitinho hein 2007 barra 8 completo Banco de couro E som Tem teu telefone aqui? Tem não? Fala aqui Bom dia, tudo bom? Fala o telefone do senhor É 995984680 E o preço? É 22,800 Aceito proposta Um preço bom velho 22,800 Ainda aceito proposta Completão Completão Que massa Gostei Valeu Você que procura um palhozinho da hora Roda liga leve Completinho Banquinho diferente Ainda vai com um somzinho né Esse som é o que? É 69 aí atrás? Ainda vai com um somzinho galera O carrinho tá bacana mano Vai receber umas propostas boas Porque esse carro tá bacana Poxa, caixa trio e 469 Aqui faz um barulhinho bom Então tá aí galera Gostou? Chama o rapaz no zap Manda só proposta aí Obrigado meu querido Pela atenção Deus abençoe Gostei galera Palhozinho Olha o Onix LT aí 37,900 Olha o telefone do rapaz aí Zap viu Onix 1.0 2014 Com o Hilux 1 aí galera Hilux 2017 Diesel 4x4 Cadê o preço? Só faltou o preço galerinha Cadê o menino que tava ali? Acho que é ele ali A Hilux é tua ou major? É tua essa daqui? E o preço dela? 203 Só o ouro Só o ouro 203 galerinha Hilux zona top Olha que linda que tá 2017 Tá aberta Fica à vontade hein Olha o dono ali Rafa Rupix pra ele Olha aí galera Linda 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 Hilux zona É nave hein galera Câmbio automático Olha que top Linda demais o carro hein 177 mil km rodado Tem interesse Rodona bonita Chama no zap viu Mostrar o telefone aqui de novo Olha o telefone do dono aqui Gostou? Chama nesse zap Tem uma range zona aqui também viu 2018 180 180 180 Olha aí galera Range 180 2018 Limited Zona Chique Olha que linda Mano Pensa num carro chique menino Olha Pai nelzão aí Eu curto galera Essas range aqui Eu acho da hora demais viu Pensa num carro que eu acho bacana Bicha é robusta mano Chegando você abre a porta Você sente A bicha é robusta zona Eu acho bacana Range Hilux Vou mostrar o telefone aqui pra vocês Olha o telefone aqui ó 2018 Limited Zona Adiz 4x4 Show Gostou? Já faz o pix aí Já negocia Manda sua proposta Dependendo dele Aceita a troca também viu Meu querido Obrigado pela atenção Tamo junto Deus abençoe o senhor Você também Obrigado Valeu major Olha o cruz galerinha Vocês acham que tem preço esse bicho aqui? Tá contigo também? E o preço? 53 53 galera 2012 53 2012 Cruzezão Top O telefone é o mesmo da range Viu 53 mil reais Campeão automático Anda bem galera Cruzezão é nave Viu É o equitope 53 mil reais Gostou? Chama lá no zap da range Olha que estrada Difícil de ver galera Esse é o outro modelo da estrada Estrada 2021 Tem filha de espera Pra pegar esse tipo de carro aqui Viu Filha de espera mesmo Tá assim o preço Vou ficar devendo o preço pra vocês Tá bonito Essa aqui é cabine simples né Não é cabine dupla não Telefone aí ó Tem interesse Chama no zap Vamos seguindo Virtus 200 TSI 2021 Faltou foi o preço Olha que bonito Bom dia querida E o preço dessa joia? É 84 84 Só confere com aquele rapaz Isso aí Aceita troca ou só cash? Aceita troca também né Que ele negocia Virtusão E aí major Você que tá Ali tá zero Tem não Fala aqui o preço dele aqui pro pessoal Mano aqui tá novo Tu lavou o bicho Agora foi Tu pegou chuva Fala aqui teu telefone aqui perto 985 35 71 80 Que ano que é esse bicho? Polo S Highline 21 21 Tá com 21.300 quilômetros rodada Nossa mano tá zero Zero Único dono Meu nome E o preço? Preço pra fechar hoje 92 conto 92 mil Mais barato da hora Que não ache nenhum igual Zero desse jeito aqui Zero Vou mostrar ele por dentro Tá aberto? Pode pode Vou abrir o que é isso aí Olha aí galerinha Caraca véi Banco de couro hein major Olha aí galerinha Que carro da hora mano Agora o polo vai reinar O gol vai sair de linha né É O polo vai reinar mano Mano e olha o painel véi O painel dele é todo digital né Vou ligar aqui Liga aí Ele é start stop? É Rapaz No bolso você abre Liga o carro Só com a chave no bolso Olha aí galerinha Olha que painel lindo mano Por isso que o gol saiu de linha né galera Porque o polo ganhou mercado Acho que a galera tá preferindo Comprar o polo do que o gol Olha a roda Ele vai abrir o motorzinho aqui pra vocês O capu Olha aí galera Esse aqui é um carro Mano O carro tá impecável Olha aí galerinha Esse aqui é um carro 21 mil quilombo rodado Zero Zero 21 mil quilombo rodado Você vai tá pegando o carro zero Lindo 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 Gostou Chama o rapaz no zap Não deixa aí ó Esse é o 200 TSI E anda bem hein macho Não anda Aqui é macho Anda bem Então tá aí galera A joia ó Gostou Chama no zap Meu querido obrigado pela atenção viu Tamo junto Valeu E esse aqui tá contigo também? Não né É o T-Cross aí galera T-Cross 2021 Lindo lindo também E aí major Você tá bom e bonito E cheio da grana E o preço dessa joia? Essa aí tá 114 114 Lindo demais hein Quantos quilombo rodado? 30 mil rodado só Nossa Aqui é a agência O cara ali com 21 rodadas Esse com 30 Olha aí Olha aí galera É o T-Cross macho Olha aí Os painel bacana Carro bonito hein galera Tem interesse na joia Chama o rapaz no zap Olha o telefone dele aqui Vou ver com ele se ele aceita ou troca Tu aceita ou troca ou só cash? Depende da troca Dependendo aceita ou troca também Olha aí Só o ouro Obrigado pela atenção viu Deus abençoe vocês aí Gostei dessa camisa aí hein Ah moleque Olha aí galerinha Olha o Fluencezão aí Fluence bonito hein Fluence 2012 Ágil 22,900 É ágil galerinha Bonito hein Você que tá com essa joia aqui? Não né Ágil 22,900 É a parcela 730 Bonito hein galera Câmbio automático Show Olha o Celtinha Celtinha 2012 1.0 Completo Segundo dono 25,900 Olha que bonitinho Modelinho LT Segundo dono Olha o focozinho aqui galera Focozinho Roda Liga Leve 2009 23,900 Só hoje E aí major Você tá bom e bonito? Olha aí galerinha 1.6 23,900 Gostou Chama no zap Tá bonitinho hein E essa joia aqui Tua também? Olha aí galerinha Estradinha Difícil de ver viu 2021 Freedom 25,000 km soldado só 109 cavalos Qual o valor da estradinha major? 90 90 Só o ouro 90 mil galerinha Tá bem simples viu 90 mil Olha o telefone aqui do rapaz Só o ouro Bonito hein Focosão diferenciado Aqui também galera 61,500 Olha o telefone do dono aqui Modelo diferente galera Quase você não vê Desse tipo de carro Aqui na feira Acho que na época Era um carro bem diferenciado Estilo Como é que fala mano? Esqueci o nome do carro Fusil né? Estilo Fusil Esse aqui Só que é um pouco mais simples né? Bonito hein mano? Bonito mesmo Roda liga leve Só o ouro Bonito hein major? Olha a moto aí ó 61,500 Bonito Olha o Fugiozão também Bonito hein? 2010 completo 38,900 O preço bom desse carro hein? Preço bom hein? Teto solar Olha aí galerinha Teto solar Olha o ouro aí por dentro Lindo mesmo Olha o Corolla aí Corolla aí Corolla 2019 107,500 Esse é Modelo cheio Porque eu não sou otário HRV aí galerinha HRV 2018 105,500 Olha aí que top Olha o outro HRV aqui 2016 86,88,900 Outra HRV Olha que top E aí major? É a mais nova do Brasil Ah moleque Que bom na propaganda Olha aí galera E os bancos tá a zero hein? Linda linda galera HRV Aceita troca ou só ganho? Aceita troca Venda, financiamento Rapaz Aceita troca galera 2016 89,900 Linda linda HRV zona Obrigado pela atenção hein meu querido Olha aqui outra nave aqui Palhozinho 2017 36,900 1.0 completo Galera tem um carro de som ali Fazendo propaganda pro Bolsonaro 45,900 Olha aí 2020 Olha o cabo do Bolsonaro ali 2012 1.4 28,900 Estou fechado com o capitão É 2022 É Bolsonaro Meu povo Esse tá à venda também Com som e tudo O jeito que tá aí Batemos de Bolsonaro Até o CD do Bolsonaro Vai 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 tudo É Bolsonaro Gente da gente É 2005 33 mil Olha o telefone Sempre ao lado do povo Elegância Astrazão E o som toca bem É É É É É Isso aí Meu povo É Bolsonaro De novo Eu tô Fechado Com o capitão Só o ouro Vimajor Olha o dono I I I I I